Charles Gavan, gosto muito, falando sobre a saída do Titãs Faz tempo já, mas agora tem a turnê Encontro, então reavivou esse lance do Titãs original Pelo menos o Titãs clássico, o que mais gravou discos, vamos ver Em 2009, a gente fez o disco Sacos Plásticos Sacos Plásticos No último disco que eu gravei com os Titãs E uma questão até da banda ser grande, a gente raramente na carreira Parou de fazer show pra gravar disco, sempre fazia as duas coisas ao mesmo tempo Ah, isso é complicado pra uma banda do tamanho deles né Sempre achei isso muito complicado, porque assim Aí ó, não sou eu falando Gravar um disco é algo que exige muito de você Exigir muita dedicação Basicamente Dedicação e concentração Como é que você faz isso estando na estrada A demanda né A demanda né, pra uma banda desse tamanho Né, do porte, do Titãs Pra shows é muito grande E... Imagina tu tá concentrado num disco E no outro dia tu tem que viajar de São Paulo Pro Rio Grande do Sul, por exemplo Tem que vir aqui pra Porto Alegre tocar no Araújo Viano Fazer um puta show Porque o ingresso é caro, tem que entregar né Ou ir pra Manaus Qualquer show que seja né Enfim, mas tô falando de distâncias grandes Porque é o que a banda abrange assim geralmente né Numa turnê Então... Vamos lá, vamos deixar de falar A estrada é pra garantir o pão norte de cada dia Ok, legítimo Mas o disco também garante o pão norte de cada dia Depois Assim sendo Eu sempre fui o cara dentro da banda que defendia Vamos gravar um disco então para com a turnê Quase nunca deu pra fazer isso Com sacos plásticos não foi diferente A gente prosseguiu com a turnê Que a gente tinha naquele momento Aquelas turnê que nunca terminam né Tinha lá Bob Dylan E a gente vinha gravar aqui em São Paulo No estúdio do Rick Bonadio Que fica lá na Zona Norte Lá em Santana E o camisetão do Bad Brains hein Aí representou demais O Gavá é punk, o Gavá é punk Então eram ensaios de criação Final de semana, show de sexta a domingo Ou quinta a domingo Voltava pra São Paulo Pra fazer ensaios de criação Eu tinha já duas filhas pequenas em 2009 Dora nasceu em 2002 Tinha sete anos Sofia nasceu em 2005 Ela tinha quatro anos Duas filhas pequenas, crescendo A gente na estrada o tempo todo Eu mal voltava pro Rio de Janeiro E quando voltava era pra trocar de mala Mala de roupa lavada Mala de roupa suja Zero inspiração pra criar alguma coisa É um disco que eu não tenho participação Criativa, quase nada Eu não contribuí com nada em termos de músicas De composições Ou de sound design, nada E assim, eu segui a cartilha do baterista Que tá ali pra cumprir o seu papel Eu nunca fui um cara dentro de banda Que só cumpriu o papel da bateria Sempre foi um cara Que quando possível fez É, o conhecimento musical dele é gigantesco O repertório pra Pra contribuir musicalmente Ele tem Não só como baterista O cara A experiência dele Bom, em 2009 Ele já era um músico De estrada Há muitos anos No mínimo No mínimo 20 Né 89 99 2009 É Então a gente vem fazendo discos desde antes E fazendo shows desde antes disso Então tu imagina Né E aí O cara que tem uma bagagem dessa não poder contribuir Né É algo muito complicado Porque essa vida de Faz show e grava Faz show e grava Funciona pra uma banda independente Que não tá fazendo tanto show assim Faz um show Dois a cada mês E tá gravando disco Aí não para E vai lá Faz o show Aí volta pra casa Continua a vida normal Vai lá Depois No final de semana Grava mais um pouco Né Os caras não é Tipo grava, 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 grava Show, 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 show Volta, grava, grava, grava Show, show, show E aqui ele tá falando De um processo de criação Eles não tá Acho que eles não estavam nem gravando ainda Músicas com outros Mesmo não tocando um instrumento de cordas Ó o riff é mais ou menos assim Pam, 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 pam Eu sempre fiz riff assim Aprendi a ouvir música assim Fazia riff assim O riff de flores Foi feito assim O riff de flores É eu com o Tony O Tony com a guitarra Não faz assim E deu no que deu Vingou Sacos plásticos Eu não tenho nada disso Não fiz absolutamente nada Foi uma fase difícil A minha família crescendo Eu optei por ser pai Bem mais velho Então a paternidade assim Me transformou No ser melhor Com toda certeza Muito mais empático Muito mais compreensivo Muito mais maduro Recomendo a todo mundo Tem que ter filho na vida Pra você ser uma pessoa melhor Dentre outras coisas Então a família Clamava mais pelo pai em casa Entendeu Eu pensei Eu não vou delegar A criação das minhas filhas Só pra mãe Então já tinha essa questão Não sai da estrada A família tá crescendo Você nunca tá no Rio E tá gravando um disco Eu entrei numa espécie de surto emocional, intelectual e físico Em 2009 eu tava esgotado fisicamente, emocionalmente e intelectualmente Tanto é que eu não produzi nada que se preste, né? Apesar de ter gravado o disco E cheguei pros Titãs e falei Olha, eu preciso de uma pausa Eu preciso de uma redução da carga de trabalho Eu não tô suportando Não tô suportando E ali dentro essa minha revelação não reverberou Não, mas a nossa carreira tá ótima Temos muitos shows Estamos gravando um disco Eu falei, eu sei, mas eu não tô bem O que você quer? Eu preciso reduzir a carga de trabalho Que tal a cada três meses a gente tirar um? Não, nem pensar, tá maluco? Tá bom Então que tal uma semana no mês a gente tira off e as outras a gente trabalha Imagina, tá maluco? Não funciona assim uma agenda De fato, às vezes é difícil você cravar na agenda Essa semana ninguém faz nada Aí vem um contratante e fala Olha só, quero comprar um show da sua banda Você vai falar, não? É muito complicado isso Mas eu tava surtando Volto a dizer Nessa época eu achei que ia ter no mínimo depressão, pânico Coisas desse tipo, entendeu? Quer ver, né? Isso é uma questão que a gente tá falando aqui de um cara que tava numa banda Voltou agora pra fazer os shows e tal Mas tava numa banda estruturada, uma banda profissional Uma banda que tem estrada, que tem gente pra ajudar Que tem gente pra fazer as coisas por ele No que ele não consegue fazer, né? Tem hold pra montar bateria, tem gente pra passar o som se ele quisesse Enfim, uma banda profissional, uma banda com uma estrutura, com uma equipe Uma banda que gerava empregos, uma banda que mantinha famílias, né? Uma banda que gerava empregos e mantinha famílias De certa forma pagava outras pessoas Mas não é por causa disso que a vida dos caras é fácil É muito pelo contrário, né? O cara é um trabalhador Por mais que ele esteja em algo assim Que é de uma dimensão maior do que a gente tá acostumado no underground, por exemplo O cara, ele é um trabalhador E ele tava com uma demanda de trabalho muito forte E é compreensível isso Porque gravar e tocar Hoje eu mais gravo do que toco, né? Como eu trabalho de técnico de som, de produtor e tal Hoje eu mais gravo as pessoas do que toco Então tu imagina Pra eu gravar um disco Ou dois no mês Ou um single, ou o que seja É uma carga mental muito pesada Porque eu preciso tá Eu preciso tá a par de tudo Eu preciso ter backups Eu não posso deixar nada dar errado Se der errado Eu tenho que consertar o mais rápido possível Tenho que tá atento às demandas que as pessoas me pedem Entendeu? Então é algo assim Agora tu imagina o cara tá ali Gravando um disco compondo Tendo que tá atento com a banda Fora coisas internas que podem rolar Cumprindo agenda Aí cumprir agenda de show Fora isso E mais a vida pessoal, né? Porque assim Muitas vezes a arte e vida pessoal se confundem, né? Só que no caso O cara já tinha uma família Então Ele tinha uma separação assim Entre o trabalho e família, por exemplo Não necessariamente que a vida e a arte estejam em lados opostos E aí quando ele precisa Ele acessa a vida e a arte E quando ele precisa ele acessa a vida pessoal Não, as coisas podem estar interligadas Mas o profissional e o pessoal Nesse caso eles precisam desse respiro, né? Agora tu imagina Né? Tu põe isso assim Ele não é um caso especial isso aí É um burnout que muita gente tá passando, né cara? Mas eu tô trazendo pro lado da música porque Às vezes a gente pode ter uma visão assim De que o cara tá tudo certo Saiu por frescura ou coisa do tipo assim, né? Não foi o caso A gota d'água foi assim A gente chegando da estrada Vai pro hotel que era ali atrás do Masp Um hotel de frequência de muitos empresários orientais Só tinha coreano, chinês, japonês Café da manhã era totalmente japonês O hotel era bom Eu cheguei um dia no hotel tão cansado, exausto E sempre pedia andar alto Eu sempre pedia A minha solicitação Eu sempre gosto de ficar andar alto Gosto de vista Não gosto de ter uma parede na frente da minha janela Coisa meio claustrofóbica Então eu sempre pedia Olha, andar alto, o mais alto possível Esse hotel tinha 25 andares Eu tava no 24º Então eu cheguei esse dia Depois da estrada cansado De muito show assim A camareira esqueceu as janelas abertas do hotel Então eu entrei no quarto Tava tudo aberto assim No 24º andar Aí eu tive um insight Que foi Pô, se eu der um mergulho pela janela Agora tá tudo resolvido Você tá brincando Tá tudo resolvido Todas as questões estão resolvidas Fiquei assustado Com esse Não foi nem desejo Foi um insight assim, sabe? Achei estranho Fiquei Tô cansado Vai dormir Depois isso começou a se repetir Com alguma frequência Não apenas em hotéis Mas também em aviões Eu entrava no avião Aí Como se fosse uma outra voz Aqui dentro Da cabeça Dizendo E se for lá no No final do avião Abrir a porta E sair voando Tá tudo resolvido, cara A questão é você sair voando sempre Ou pela janela do avião Ou pela porta do avião Ou pela janela do hotel Ou até pelo elevador E se você Se chamar o elevador Abrir a porta do elevador E não estiver no seu andar Como é que vai ser? Você vai mergulhar? É interessante a mente O que tá dizendo pra você A solução dos problemas É um voo O que que é isso? Aí que eu entendi Fui pra minha terapeuta Fazia terapia nessa época E expliquei que eu tava preocupado Falei, cara, se é que eu sou suicida Não, cara, você não é suicida Você não tem esse perfil Não vou te dar nenhum remédio Você está esgotado O meu diagnóstico É você estar absolutamente esgotado Eu ia fazer 50 anos em 2010 25 anos de banda Aí Ou tomo uma atitude agora Ou não tomo nunca mais Falei pros companheiros Assim A minha situação E todo mundo Não, mas tá ótimo assim A gente quer prosseguir assim Falei, então Eu vou ter que Me desligar da banda Mas tá maluco, imagina Não faça essa besteira, né Mas também Isso tem que dizer que Eles não cederam nada Eu tava pedindo socorro Muito parecido com o Arnaldo Até com a saída do Nando Os processos de desligamento Numa banda sempre são críticos, né É uma fragmentação É que é trabalho, né, cara As outras pessoas também Tão dependendo daquilo Hoje ele tem Pode ter uma visão Ele tava lá, né Quem sou eu pra falar O que ele pensa Ou deixou de pensar Mas é trabalho, né E quantas outras pessoas Tão conseguindo fazer E se manter É complicado parar, né Por mais empático Que tu seja Tu tem tuas contas E eu não sei Como é que tava a situação Financeira da banda Na época Não posso falar Não posso afirmar nada aqui Mas é complicado parar, né, cara Só que tem um amigo ali Te pedindo ajuda, né Não sei Situações e situações, né De repente botar alguém temporário E depois o cara volta Se não dá pra parar, né Enfim De administrar Mas o fato é que Quando alguém tá pedindo pra sair Não é um trabalho solo Não tem trabalho solo Era uma questão até de vida, entendeu E as minhas filhas em casa, entendeu E a minha filha mais velha, adora Quando chegava em casa Ela me rejeitava também Eu ficava tanto tempo fora Porque quando chegava Ela não falava comigo Ela tinha 5 anos O pai toda hora Ela tá fora de casa Que pai é esse, né Imagino como era isso Então, basicamente Eu me desliguei dos Titãs Foi dificílimo No Carnaval de 2010 Foi meu, assim Antes do Carnaval Foi meu último show Na Via Funchal Aqui em São Paulo Último show Mas eu já tava Absolutamente decidido Seguro da decisão E eles ainda continuavam dizendo Mas cara, imagina Reflita, né Reconsidere Eu falava De fato Naquele momento Não entenderam Depois até foi Mais pra frente Entenderam, né Que era uma questão Que era essa Paralelamente Eu pude me dedicar A carreira de apresentadora Que já estava em curso Eu apresentava o Sono Novinho Desde 2007 A gente tava em 2010 Eu pude me dedicar mais A aprender como funcionava melhor Já tava editando os programas Já tava na ilha da edição Dali quase Um ano depois O André Rizek Que me convidou Pra fazer o Redação EsporteTV Sabendo da minha paixão Pro futebol Eu fui E fui com um olhar diferente Eu não sou jornalista Eu sou músico Então tenho uma visão De futebol diferente Fui ficando na redação Como um colaborador Assim E me dediquei totalmente Ao Sono Vinil E a outros projetos Continuei fazendo projetos Mas fiquei três anos Sem tocar bateria Três anos sem tocar bateria? Eu voltei a tocar bateria Se não me engano em 2014 É O negócio foi sério Eu não queria sair da banda Ninguém quer sair de um projeto Que se chama Titãs Pensa bem Claro, claro Acho que cada um teve as suas questões Paulo também Que saiu depois de mim Você nunca sai Você se desliga Eu sempre digo isso Mas assim Não é que eu quisesse sair Eu precisei sair Por uma questão de saúde mental Mas eu não queria Na verdade Eu adorava Quando eu toco as músicas dos Titãs Eu sinto assim Os arranjos que eu fiz Eu sou mais Eu consigo colocar a minha assinatura Tive outros projetos também Que eu fiz depois Tive a banda Pan-Americana Que está em streaming Com o Dado Villa-Lobos De Palmeira e Tony Platão Sou eu ali tocando Mas a criação foi diferente Com os Titãs A gente criou Uma linguagem própria A banda criou Uma linguagem própria E cada um No instrumento A sua linguagem Daora, cara Que canal é esse Que eu ainda não conheço Vamos dar uma olhada Aqui é um canal de batera O João Baroni ali Braba Vou me inscrever Igualzinho Vocês tem que fazer aqui Me inscrevi Deixei o like E um comentário Vamos comentar Muito obrigado Por essa entrevista Abraço Pronto Tá lá Vocês tem que fazer a mesma coisa Aqui nesse vídeo agora E no vídeo original também Que vai estar aqui na descrição Beleza? Então ó Só retomando Se inscreve no canal Tem uma galera que não é inscrita Aqui no canal Que assiste Tá? E deixa o like Comenta Porque essa questão de rotina De trabalho na música Eu acho muito interessante Conversar Não só aspectos técnicos É interessante a gente comentar Essas questões De trabalho mesmo Eu acho muito legal isso Porque o nosso mercado de trabalho Tá muito confuso Tá muito A gente tá muito Produtor de conteúdo E pouco produtor de arte E tá difícil se vender Enfim Várias questões Pra gente analisar aí né Então conto com vocês agora Nos comentários Vamos seguir a Braba aí E Aqui seguiu o John Vito também Valeu